Fala, galera! Saudações, vascaínas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o estádio Newton Santos, conhecido como Engenhão, que será palco da partida entre Vasco e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco confirmou hoje, de forma oficial, que o jogo será realizado lá no estádio Newton Santos. Vamos falar também sobre São Januário, né? São Januário que está bem próximo de ser liberado. O Vasco está perto de assinar o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, com o Ministério Público, para que São Januário possa voltar a receber torcedores, né? E a partida contra o Curitiba, o Vasco já deve poder reabrir São Januário para a sua torcida. Vamos falar também sobre o volante Jair, que fez uma publicação nas suas redes sociais, se desculpando com a torcida do Vasco e dizendo que está totalmente focado na recuperação do Vasco no Campeonato Brasileiro, apesar do jogo ruim que ele fez contra o Bahia. Depois da vinheta a gente começa. Antes, eu conto com você, deixando aquele like, que é muito importante, e conto com você também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e vou começar falando aqui da Foot Fanatics. O Vasco lançou recentemente a sua nova camisa de goleiro, e ela já está disponível lá no site da Foot Fanatics. E se você utilizar o código MACHÃO10, esse cupom lá na Foot Fanatics, te dá 10% de desconto na sua compra. Qualquer produto do Vasco que você utilizar o cupom MACHÃO10, você ganha 10% de desconto. Aqui, na descrição desse vídeo, tem o link, você é direcionado ao site da Foot Fanatics, e além da camisa que eu mostrei aqui, tem todos os produtos oficiais do Vascoão lá, e você pode comprar com 10% de desconto utilizando o cupom MACHÃO10. Chega na sua casa rapidinho, você compra com toda a tranquilidade do mundo. Foot Fanatics, eu recomendo, é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando logo de Vasco Fluminense, que será realizado no estádio Nilton Santos, o estádio Engenhão, como é conhecido aqui no Rio de Janeiro. A torcida do Botafogo não gosta muito que a gente chame o estádio de Engenhão, mas é o nome popular do estádio. Assim como São Januário, o nome oficial é Estádio Vasco da Gama, mas como ele fica localizado na rua São Januário, popularmente todo mundo chama de São Januário. O estádio do Maracanã se chama Mário Filho, e o Engenhão se chama Nilton Santos. Enfim, o Vasco terá 90% dos ingressos, e o Fluminense apenas 10% dos ingressos. O Vasco confirmou em nota oficial que a partida será realizada lá no estádio do Botafogo. Vou ler aqui o que publicou o Vasco mais cedo nas redes sociais. Considerando que o Maracanã encontra-se fechado e São Januário segue interditado por decisão judicial, impedido de receber partidas com o público, o Vasco da Gama informa que o clássico contra o Fluminense será realizado no estádio Nilton Santos. A partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece no próximo dia 16 de setembro, às 16h, e terá a mesma configuração do primeiro turno, com 90% dos ingressos sendo destinados ao clube mandante, o Vasco, e 10% para os torcedores do visitante, Fluminense. Importante destacar que o prazo limite estabelecido pela CBF para a mudança de partida para outro estado já havia se esgotado desde o mês passado, e hoje é o prazo final para a mudança de estádio dentro do estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o Vasco reafirma que segue lutando pela liberação de São Januário e que presenciou uma manifestação histórica da torcida vascaína na noite do último domingo. Confiamos na justiça e no Ministério Público e temos confiança que essa questão, que tem trazido prejuízos incalculáveis para o clube e para a barreira do Vasco, será resolvida em breve. O Vasco da Gama agradece ao Botafogo pela sessão do estádio Nilton Santos. Então, o Clássico está confirmado para o estádio do Botafogo. Hoje era o último dia para realizar uma mudança de local da partida. Então, se o Vasco não realizasse essa alteração no dia de hoje, a partida teria que ser realizada em São Januário. E aí o Vasco ia correr o risco, de caso não conseguisse a liberação do estádio, de ter que jogar em São Januário com os portões fechados. E aí seria também um prejuízo gigante para o Vasco mais um jogo sem bilheteria e sem o apoio da sua torcida. Então, o jogo será no estádio Nilton Santos. A questão do Nilton Santos acaba sendo prejudicial ao Vasco por conta do gramado, porque o estádio Nilton Santos tem gramado artificial, tem grama sintética, que o Vasco não está acostumado. O Vasco não tem o hábito de jogar suas partidas num gramado artificial. Pensando nisso, a tendência é que o Vasco realize um treinamento no estádio Nilton Santos na semana da partida. Pelo menos um treinamento. Isso já está sendo negociado com o Botafogo. Segundo reportagem da UOL, após definir o mando de campo do clássico contra o Fluminense para o Engenhão, o Vasco agora planeja fazer ao menos um treino no tapetinho do estádio do Botafogo para se adaptar ao gramado sintético. O Vasco, inclusive, já teria recebido uma sinalização positiva do Botafogo nesse sentido. Além do campo principal do estádio, o complexo ainda possui um gramado anexo, um campo anexo ali que também tem o piso artificial. Então o Vasco deve sim, o Botafogo deve ceder também o Nilton Santos para o Vasco realizar um treinamento antes do jogo contra o Fluminense. Enfim, a relação entre o Vasco e o Botafogo é boa. Inclusive até entre as duas torcidas e o Botafogo nesse momento está cedendo o seu estádio. É claro que o Vasco vai pagar aluguel, o Botafogo vai ter o lucro de porcentagem nos bares, etc. Mas o Botafogo poderia negar, o estádio é dele, o Botafogo podia negar a sessão do estádio, mas o Botafogo cedeu o estádio para o Vasco mandar esse clássico contra o Fluminense. Eu queria esse jogo em São Januário com torcida, Caldeirão fervendo, mas infelizmente não vai ser possível. Ainda sobre essa partida já temos árbitro definido, Rafael Claus. Rafael Claus vai apitar Vasco e Fluminense lá no estádio Nilton Santos. Árbitro que é polêmico, mas é considerado o melhor árbitro do futebol brasileiro. O nível da arbitragem é realmente baixíssimo, então não tem muito onde para a gente correr. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado da 1xbet. Aqui no comentário fixado tem o link e tem também o código promocional do canal Machão da Gama que te dá até R$1.200 de bônus no seu primeiro depósito. No seu primeiro depósito, você utilizando o código promocional do canal, o seu valor dobra. Se você gosta de dar os seus palpites, é só vir aqui no comentário fixado que tem o link e tem também o nosso código promocional. Vamos falar sobre São Januário agora. O Vasco está bem próximo de sacramentar a assinatura do TAC para que São Januário volte a receber público. Matéria de agora há pouco do Globosport.com diz o seguinte, que para permitir que São Januário volte a receber público, o Vasco está negociando o termo de ajustamento de conduta, o TAC, diretamente com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público. A diretora jurídica do Vasco disse no domingo que as partes estão apenas ajustando alguns detalhes para selar esse acordo. O Vasco, nos últimos dias, tem conversado com o Procurador-Geral Luciano Matos e deve enviar petição endereçada a ele com a proposta de acordo. Com o recurso no STJ, o assunto será tratado pela PJG, sigla para Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. O TAC, portanto, não está sendo negociado com o Rodrigo Terra, promotor que foi o responsável pela ação que interditou São Januário. O jurídico do Vasco estava apenas aguardando a publicação do Acórdão da Decisão em Segunda Instância, que manteve São Januário interditado, com o voto de todos os desembargadores para poder entrar com o recurso no STJ. O documento foi publicado nesta terça-feira. O Vasco trabalha com a possibilidade de contar com a volta dos seus torcedores a partir do jogo contra o Curitiba, que, nesse momento, está marcado para o dia 19 de setembro. O Vasco quer mudar para o dia 21, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Globo Esporte.com apurou que o Vasco se comprometeu a efetuar algumas melhorias no esquema de segurança do estádio de São Januário. Entre essas melhorias estão a implementação do sistema de reconhecimento facial nas catracas e alguns outros pontos. Eu vou citar aqui os pontos que o Vasco vai enviar ao Ministério Público, se comprometendo a melhorar e a implementar no estádio de São Januário. Um aumento no número de catracas, um aumento no espaço útil no acesso às catracas, ajuste na abertura dos portões para o sentido de saída, aumento no número de câmeras no interior do estádio e reconhecimento facial nas catracas. Para o jogo contra o Curitiba, inclusive, algumas catracas já estariam com esse sistema em funcionamento. Então, o Vasco vai implementar reconhecimento facial aqui no Brasil. Só tem no estádio do Palmeiras e acho que no estádio do Atlético Paranaense. Então, o Vasco vai ser São Januário no primeiro estádio do Rio de Janeiro com reconhecimento facial. A tendência é que para o jogo contra o Curitiba, o Vasco consiga jogar no estádio de São Januário. Vamos aguardar. Para encerrar esse vídeo aqui, está aparecendo aí na sua tela uma publicação do Meia Jair, que ficou muito abalado por conta da expulsão e também do gol perdido na última partida contra o Bahia. Ele fez um texto ali, de certa forma, se desculpando com o torcedor do Vasco e dizendo que não vai faltar profissionalismo e dedicação dele com a camisa do Vasco da Gama. O Jair realmente não está vivendo uma fase legal com a camisa do Vasco, mas é um jogador muito talentoso e tomara que ele consiga voltar a ser útil, consiga voltar a ajudar o Vasco no Brasileirão. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, vascaínas. Até a próxima. Fui.